Oi pessoal, tudo bem? O que aconteceria se 30 pessoas passassem 6 semanas comendo duas goiabas por dia? Pois é, um estudo científico foi feito para observar isso. Fique ligado para saber o que aconteceu. 45 pessoas participaram de um estudo científico. Durante 6 semanas, 15 delas receberam duas goiabas com casca por dia. 15 pessoas receberam duas goiabas sem casca por dia e 15 pessoas não receberam goiabas. Essas pessoas ficaram como um grupo de controle. O que aconteceu com essas pessoas depois de 6 semanas? Vamos ver isso agora. Aquelas pessoas que comeram goiabas com casca tiveram a sua pressão arterial sistólica reduzida de 123 milímetros de mercúrio para 111 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial diastólica foi reduzida de 77 milímetros de mercúrio para 69 milímetros de mercúrio. O peso dessas pessoas reduziu de 59 quilos para 57 quilos em 6 semanas. O colesterol total subiu de 150,5 para 170,2 miligramas por decilitro. Os triglicérides subiram de 79,4 para 90,13 miligramas por decilitro. A glicemia, que é o açúcar no sangue, subiu de 89,1 para 102,9 miligramas por decilitro. Aquelas pessoas que comeram goiabas sem casca tiveram a sua pressão arterial sistólica reduzida de 124 para 106 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial diastólica foi reduzida de 76 para 69 milímetros de mercúrio. O peso dessas pessoas reduziu de 63 quilos para 60,4 quilos. O colesterol total caiu de 163,4 para 129,1 miligramas por decilitro. Os triglicérides caíram de 110,6 para 86,6 miligramas por decilitro. A glicemia caiu de 96,9 para 93,8 miligramas por decilitro. Tanto naquelas pessoas que comeram as duas goiabas por dia com casca, como naquelas pessoas que comeram as duas goiabas por dia sem casca, houve uma redução da pressão arterial e do peso depois de seis semanas. Naquelas pessoas que comeram as duas goiabas por dia sem casca, além da redução do peso e da pressão, houve também uma redução do colesterol total e dos triglicérides. A glicemia também sofreu uma redução, mas não foi significativa do ponto de vista matemático. Só as outras reduções é que foram significativas do ponto de vista matemático. O que nós podemos concluir a partir dos resultados desse estudo? Que o consumo de apenas duas frutas a mais por dia, no caso a goiaba, pode causar um significativo impacto na nossa saúde. É por isso que nós enfatizamos tanto o consumo de frutas em nossos vídeos e em nossos textos. Realmente vale muito a pena comer mais frutas e isso consegue dar uma bela arrumada na nossa saúde. No geral, as pessoas comem muito poucas frutas no dia a dia. Tem pessoas que não comem nada de fruta no dia a dia. Tem pessoas que comem uma fruta por dia, outras comem duas frutas por dia. Isso é muito pouco. Se a gente puder consumir mais fruta, comer pelo menos umas 4, 5 porções de frutas todos os dias, isso vai fazer uma significativa diferença para a nossa saúde. Antes de mudar a sua alimentação, antes de começar a comer duas ou mais goiabas por dia, recomendamos que você converse com a nutricionista, com a sua nutricionista, com o seu médico, para discutir com eles mudanças na sua alimentação, principalmente se você já usa remédios de uso contínuo, se você tem problemas crônicos de saúde, se você começar a consumir mais frutas sem comunicar ao seu médico, muito provavelmente você vai precisar reduzir as doses das medicações que você está usando. Então, por isso é importante você fazer uma avaliação médica. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, com muita fruta, uma excelente alimentação. Fiquem com Deus, com muita paz e com muito amor. Tchau!